Olá a todos, meu nome é Thiago Oliveira e neste vídeo vou mostrar a vocês como criar um robô utilizando cruzamento de sinais com o construtor Limbote. Vamos lá. Iniciando o processo de criação, vamos dar ele o nome de cruzamento. Vamos avançar. Operar na compra sim, operar na venda sim. Vamos testar ele no mercado do mini índice. Então vou deixar B3. Vou mudar aqui para Day Trade. E aqui no modo processamento eu vou deixar cada tick. Para backtest isso é interessante, só que quando estiver rodando uma conta real ou demonstração, aconselho vocês a mudarem para cada segundo que reduz o processamento. Mas neste caso eu vou deixar cada tick. Vamos salvar. Tempo gráfico desta estratégia de exemplo será de 15 minutos. Volume inicial de 3. O spread eu vou deixar zerado já que é no mercado B3, então isso não faz diferença. Vamos salvar. Stop loss eu vou deixar em pontos. Inicialmente eu vou atribuir um valor de 700 pontos como stop. E vamos utilizar esse recurso desta vez. Início do break even. A partir de que distância ele vai movimentar a stop loss? Eu vou definir aqui a 300. Isso significa que quando o nosso preço andar 300 pontos a favor, ele vai puxar nosso stop para uma distância menor. Qual a distância que eu vou definir aqui? Distância do break even. 400 pontos. Ou seja, andou 300 pontos a favor, aí ele movimenta o stop 400 pontos a partir desse ponto aqui, né? Desses 300 pontos. Então se vocês fizeram uma conta rápida de cabeça, vocês verão que o stop que era de 700 pontos, 700 pontos atrás do preço de entrada, agora vai ser 100, né? Porque 300 pontos a frente, depois menos 400 que é a posição do stop, 100 pontos. Aí vocês fazem o teste necessário, mas isso aqui é matemática básica, certo? Início de um trade stop. Então a partir de que momento ele vai começar a movimentar gradativamente o stop? Eu vou definir em 350 e vou colocar o passo de 50. Significa que quando chegar em 350 pontos, ele vai começar a movimentar no stop em 50 e 50 pontos. Ou seja, andou 350 pontos, ele sobe com 50 pontos o stop. Isso no caso é uma compra. Andou 400 pontos, então ele movimenta mais 50. 450 e assim sucessivamente. Perceba que como eu defini um novo stop loss aqui, né? Com esse distanciamento, ele vai continuar a movimentar o stop a partir dessa distância. Não mais de 700 pontos. Ou seja, ele já vai reconhecer o novo posicionamento do stop, que agora é o break-even. Certo? Então, é bem simples. Vamos salvar. Take Profit. Eu também vou definir em 700 pontos inicialmente o nosso take-profit. E também vou utilizar esse recurso da mesma forma, né? Eu vou colocar também o valor de início de 300 e o valor break-even de 400. O que seria isso? Ele funciona basicamente da mesma forma do stop loss. A movimentação do stop loss, só que com o take-profit. Ou seja, se o stop loss movimentava quando ele andava 300 pontos contra, o take-profit vai movimentar quando ele andar 300 pontos contra, né? Quando a operação estiver indo contra, ele vai puxar o take-profit mais próximo. Porque estava lá 700 pontos. Então, se ele andou 300 pontos contra, ou seja, o nosso stop, o nosso take, agora ele está a 1000 pontos, né? De distância, está muito longe. Aí, quando eu defino aqui 400, o que era 1000 pontos, ele vai posicionar só 400 pontos. Ou seja, 300 pontos contra, mais 400, ficaria a 100 pontos do ponto de entrada. Da mesma forma do stop loss, só que aqui movimentando o take-profit, à medida que a operação dá contra. E aqui o início do trailing profit e o passo do trailing profit também é da mesma forma do trailing stop, só que movimentando o take-profit. E aqui eu vou definir também com 350, e também vou colocar um passo de 400. Então, à medida que a operação vai indo contra, ele vai puxando o nosso alvo mais próximo, para não deixar o alvo muito longe, né? Porque depois fica difícil ele voltar e pegar o take, né? Muita gente usa o trailing stop, mas pouca gente utiliza esse recurso, que eu acho bastante interessante. Até mais do que o trailing stop, para eu ser sincero. Então, vamos salvar. Horário, vai ser day trade, então vamos deixar o horário assim. Horário inicial, eu vou definir o horário de 9 e 5. Horário final, eu vou colocar uma hora, como é cruzamento, é bom que seja no início do pregão, né? Horário de zerar, eu vou colocar 15 horas, né? Acho que tá bom. Salvar. Aumento contra, eu vou colocar um aumento também em pontos, vou colocar uma distância de 250. O volume 1, só para colocar mesmo. Salvar. Aumento a favor, né? Que ele coloca a frente do preço, também vou colocar uma entrada também de 150, 1 ponto. Só para usar os recursos. Em pontos, né? Essa aqui é em pontos, vai ser o minis. Vamos salvar. Saídas parciais. Eu vou utilizar esse recurso de duas formas, né? Eu vou colocar uma saída parcial de 200 e vou colocar 2. Ou seja, quando ele andar com 200 pontos à frente a favor, ele vai dar uma saída com lote 2, né? Como a gente define o lote inicial de 3, ele vai sair com 2. E vou colocar uma outra saída com um volume de 1, uma distância de menos 200. Qual é a diferença do 200 para o menos 200? Obviamente, 200 vai ser 200 pontos à frente do preço. No caso de uma compra, usando como exemplo apenas a compra, né? Quando ele andar a favor, 200 pontos, ele vai sair com o lote 2. E o menos de 200 significa quando ele andar contra. Ou seja, é uma forma de reduzir. Eu defini o lote inicial de 3 e quando ele andar 200 pontos contra, ele vai sair com 1. Nosso stop loss ainda vai continuar lá, né? Ele vai sair uma parcial. Ou seja, então quando pegar o stop, só vai estar 2 contratos. Não vai estar mais 3, né? Porque eu já dei uma saída a menos de 200. Isso é uma forma também de reduzir o risco, né? A forma que quando estiver andando contra, eu não quero ficar com o meu lote cheio. Eu quero começar a reduzir relativamente, né? Então, basta usar o valor negativo. Porque quando a pessoa vai andar contra, ele vai sair. Funciona da mesma forma. Positivo significa quando eu andar a favor e negativo quando eu andar contra. Tanto faz para a compra e para a venda, né? Sempre o negativo significa quando estiver andando contra a operação. Ok? Então, vou deixar isso aqui. Salvar. Sinais prontos. Então, nós já fizemos com o canal de bandas. Agora, vamos utilizar o cruzamento de sinais. Sinal rápido e sinal lento. Seria, poderia ser média rápida, média lenta. Mas, por que eu coloquei sinal? Porque eu vejo que nas opções, tem média móvel, vídeo, demo, tema, frama, tricks. Que são médias também, né? Todas essas aqui são algum tipo de média. Tem a média móvel tradicional. E esse tipo de média são um cálculo mais específico. Mas também são médias móveis. E tem o preço de fechamento. Alguns preços de fechamento, né? Fechamento, abertura, máxima e mínima. Que também pode utilizar para o cruzamento de sinais. Você pode colocar, que é o que vamos utilizar aqui. Que é o preço de fechamento cruzando com a média. No caso, eu vou selecionar a vídia. Vou selecionar a vídia. Que é uma média móvel. Então, quando o preço cruzar com a média, vídia. Será o sinal de entrada. Eu poderia colocar dos médias. Poderia. Mas, nesse caso, eu vou usar o preço de fechamento como um sinal. Entrada. Eu vou colocar cruzamento e fechando. Se você colocasse o cruzamento, significa que ela, por exemplo, né? Fechou abaixo e cruzou para cima. Só que não fechou ainda. Então, se não fechou ainda, ele já dispara o sinal. O problema disso é que, às vezes, pode acontecer em um candle. Ele ficar subindo e voltando em relação à média. Não confirmar o fechamento. Depois ela volta e nem fecha. E isso pode ficar fazendo com que o robô entre e saia. Entre e saia. Várias vezes no mesmo candle. E isso não é interessante. Depende. Se você estiver utilizando com outros indicadores. Vai depender da estratégia de vocês, né? Neste caso, como eu vou utilizar só este recurso, eu vou deixar o cruzamento e fechamento. Então, ela vai ter que cruzar e fechar para confirmar o fechamento. Isso vai evitar falsos sinais. Vou deixar a favor da tendência. A tendência. E a saída, eu vou colocar. Tem um cruzamento oposto. O nome já diz, né? Quando ele cruzar da forma oposta, ele vai dar o sinal de saída. Para não ter que configurar tudo novo. E o cruzamento oposto e fechar. Da mesma forma, ele tem que cruzar fechando para confirmar o sinal. Então, eu vou colocar cruzamento oposto. E fechando, vamos salvar. Essas aqui são as configurações iniciais do indicador. Eu vou ser sincero com vocês que eu não conheço muito bem o funcionamento da vida. Eu estou usando aqui como exemplo, mas é só um exemplo mesmo. Mas eu vou definir um valor de SMO, que eu não sei bem o que é isso. Eu vou colocar o deslocamento oposto. 34, né? E um período ema 89. Quem desejar estudar mais detalhamento ou sinal, fique à vontade. E eu vou colocar o deslocamento 1. Estou colocando valores aleatórios aqui, né? 34, 89. Porque são níveis de Fibonacci. Só para deixar esteticamente mais viável. E o deslocamento vou deixar 1. Método de preço e fechamento mesmo. Vou salvar. Coloquei bem aleatório os dados. Só para um exemplo. Escolhi indicadores. Nesse caso, não vou escolher mais nenhum indicador adicional. Vamos pulando, né? Já que eu não defini mais nada. Poderia configurar mais alguns sinais. Mas não vou. Vamos continuar. Sinal de venda, não. Vamos pular o sinal de saída, que eu já defini o sinal de saída. Baseado num cruzamento oposto, né? Vamos pular. Metas. Eu vou colocar... Vou tentar pegar apenas um cruzamento por dia. Então, vou colocar um valor bem baixo. 50 e 50. Ou seja, basicamente, quando ele fizer uma operação. A não ser que ela seja muito baixa o mesmo valor. Quando a operação, ele vai encerrar nisso mesmo, né? Veja que o loto está alto. Então, provavelmente, uma operação já vai pegar qualquer um desses alvos aqui. Então, vai ser uma operação por dia. Dependendo de se ele ganha ou loss. Vamos salvar. Vou deixar todas as opções marcadas, né? De movimentação. Que a gente está utilizando aumento. Então, vai possuir preço médio. Pronto. Finalizamos. Vamos baixar o arquivo. Nosso arquivo de cruzamento já está aqui. Clicou. Ele já abriu no meta-editor. Vamos compilar. Compilando o cruzamento. Ok. Compilado o arquivo. Então, vamos lá para os testes. Min índice, né? Vamos procurar aqui nosso indicador. Nosso robô, quer dizer. Aqui, cruzamento. Foi o nosso robô que criamos. M15. Vamos selecionar. Veja que ele também já aparece aqui. M15 a cada tick que a gente selecionou. Esse a cada tick do backtest aconselho a deixar. Quando for colocado na conta real. Ou conta demo. Aconselho a mudar para cada segundo. Porque não tem necessidade de processar cada tick. Pode existir em milhares de ticks por segundo. Então, o nível de cruzamento pode ser muito alto. Numa conta real. No backtest. Os ticks são limitados. Então, se você colocar a segunda. Os segundos também são limitados em 60 segundos. Então, ele vai pegar, por exemplo. Em 1 minuto, 60 segundos. E quando em tick. Ele pode pegar 4, 5. Então, acaba que cada tick no backtest. Ele é mais rápido. Aqui. No robô. No modo do on tick. Dentro do robô. Mais rápido que a cada segundo. Agora. Na conta real. Isso se inverte. Porque o nível de tick é muito maior. Então, aconselho a vocês alterarem. Mas. Fica a critério de vocês também. Aqui estão as configurações iniciais. Depois podem ser otimizadas. Trabalhadas. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Vamos botar no modo visual. Mês de janeiro. Até a data de hoje. 26. Vamos colocar aqui para rodar rapidinho. Para a gente finalizar o vídeo. Só para tentar reduzir aqui. Para ver se a gente pega algum momento de entrada. Aguardando aqui. Se a gente voltar aqui. Eu na verdade selecionei um período muito grande. Eu coloquei ele em 2022. Vou selecionar só o mês de janeiro de 2023. Que é só de exemplo. Só para verificar os sinais. Então, vamos iniciar novamente. Vamos tentar reduzir aqui. Para a gente pegar os momentos. Aqui abriu. Essa aqui é a vídeo. Quem quiser estudar. Aqui dá o preço. Num gráfico de 15 minutos. Aqui o preço está justamente cruzando para baixo na abertura. Então, provavelmente já vai dar um sinal de venda. Aqui ele é a favor da tendência. Opa. Foi rápido. Ele já deu o sinal de venda aqui. É porque ele já deu uma parcial. Vamos ver aqui nas operações. Um histórico. Ele entrou aqui com um lote de 3. Deu uma entrada com a venda. Ele já pegou uma parcial aqui. Foi muito rápido. Pegou a parcial. Veja que eu coloquei lá que aparece, né? O aumento contra. Já pegou um aumento a favor também. Aqui é a parcial 2. Na verdade o movimento foi bem rápido, né? Ele já mudou aqui. Veja que ele está mostrando o nome como afastamento. Eu estou utilizando uma conta NED, né? Se fosse uma conta RED ficaria mais fácil para observar cada posição. Porque ele já pegou. Foi muito rápido aqui o movimento. Vamos continuar. Vou deixar ele finalizar a operação. Finalizou a operação aqui. Deu um gain de 312. Ele já bateu a meta. Ganha que ele botou só de 50 reais. Vem aqui no histórico. Está aqui. Ele entrou com a venda de 3. Pegou a parcial que a gente definiu a favor da operação em 2, né? Com um lote de 2. Depois ele pegou o aumento que a gente definiu a favor de um lote. Então ele ficou com um lote de 2. Depois pegou aqui o take, né? Com um lote de 2. Então a operação foi rapidamente a favor. Vamos continuar aqui. Já bateu a meta. Vou tentar adiantar um pouquinho para ver se dá uma segunda entrada agora cruzando para cima. Para ele fazer uma compra. Lembrando mais uma vez que o intuito disso aqui não é mostrar se a estratégia é boa ou ruim. Apenas dar exemplos de como implementar uma estratégia utilizando o cruzamento. Aí vocês podem montar variedades. No caso aqui eu coloquei o preço cruzando com a média, né? A média vídeo. Aí vocês podem colocar duas médias. A proposta é exatamente igual, né? O tanto faz. Um preço com a média ou a média com a outra média. Fica a critério de vocês. E qual tipo de média eu também utilizar? Qual os parâmetros? Esse parâmetro eu coloquei aleatório. Eu decidi agora. Eu fui colocando de cabeça. Essa aqui já entrou na compra, né? Já foi rápido. Mais ou menos. Quase acelerado aqui, né? Vamos ver no histórico. Cadê? Cruzamento. Ele entrou aqui, ó. Cruzamento. Ele entrou com... Vou dar um zoom aqui para ver se dá para ver. Ele entrou aqui. Foi bem rápido, né? Entrou. Um lote de três. Aí pegou a primeira parcial a favor, novamente. Que foi um lote de dois. Um lote de dois. Depois pegou um aumento a favor também. Um dois. E voltou. E pegou o stop. Só que o stop ele foi movido, né? Lembra do nosso... Nosso trading stop lá. Do break even que a gente colocou. Que ele puxou o nosso stop mais para o próximo. Só que ele não ficou. Ele não ficou de 700 pontos. A gente colocou. Ele definiu 400 pontos. Que era saindo abaixo do preço, né? Se fizerem as contas rapidamente aí com os valores. Vocês verão que o stop ele ficou um pouco abaixo do valor inicial de entrada, né? Como a gente definiu. Só que a gente colocou também para ele pegar pelo médio, né? Então ele também colocou o preço médio como referência. Então existe uma infinidade de possibilidades. Espero que vocês consigam aproveitar ao máximo esses recursos. E explorar. Esse é um exemplo. Mais uma vez. Eu repito. Eu nem conheço direito esse indicador. Nunca usei. Aqui eu acho que eu vi um vídeo só como exemplo desse indicador vídeo. Eu quis utilizar agora. Mas eu não entendo exatamente bem o cálculo dele. Então eu peguei bem aleatório mesmo. Para vocês verem que dá para montar estratégia baixa. E vocês pensarem um pouquinho. Criarem. Eu usei preço com o médio que eu quis utilizar os dois níveis de recursos separados, né? Mas vocês podem combinar preço com preço, média com média. Só faça a combinação lógica, né? Montem as peças de xadrez na cabeça de vocês. E implementem. Quem gostaria de testar essa estratégia de montar no... Vocês montem, mas comecem a variar, né? Porque eu nem sei se a estratégia presta ou não. Ela deu dois gains aqui, né? Como é 15 minutos, então ela vai dar poucos sinais. Vou até colocar... Vou botar um tempo gráfico maior. Vou pegar aqui um período de um ano. Vou pegar janeiro do ano passado. Vou colocar no modo... HLC para ir um pouco mais rápido. O modo visual eu vou desligar. O modo visual só para ver a curva. Só com um exemplo, né? Mas provavelmente ela vai dar poucos sinais. Deu até positivo. Até me surpreendeu. Porque eu não esperava isso na estratégia de cruzamento. A estratégia de cruzamento costuma ser sozinha, bem ruim. Ela precisa de vários frios para funcionar. Mas essa tech foi relativamente... Vamos ver aqui. Ela deu 123 trades em um ano. Ou seja, nem todo dia ela deu entrada. Porque também é um tempo gráfico alto de 15 minutos. É uma configuração alto. Mas provavelmente se você reduzir o tempo gráfico vai dar mais sinais. Então fica a critério de vocês. E é isso aí. Espero que vocês possam utilizar esse vídeo como aprendizado. Para continuar a implementação através do construtor, né? Voltando lá no site da OemBot. Se vocês fecharem aqui. Vim aqui no repositório. Verão que o robô do cruzamento está aqui, né? Que a gente criou. Teve esse robô do OemBot que a gente criou em outro vídeo. E está aqui o nosso robô. Vocês podem recuperar. Se ele não aparecer aqui. É provavelmente porque houve algum erro durante o processamento, né? Então. Provavelmente o arquivo nem funcionaria direito. Aí vocês tentam repetir o processo. Ok? Obrigado a todos. Qualquer coisa. Pode deixar comentários no vídeo. E uma coisa que eu não costumo pedir. Mas vou pedir agora. Se inscreva no canal. Dá um like aí. Até comenta no vídeo. Porque isso ajuda, né? Com mais interação de vocês. Vocês vão me motivar a criar mais conteúdo. Beleza? Abraço a todos.